Gente, tô aqui na Bijóias já e vou começar a andar agora. Só cheguei e vim pra sala de imprensa, mas na feira, olha, tem muito stand bacana. Eu vim andando bastante, mas eu vou andar e vou mostrar pra vocês. Tem mais ali e deixa eu andar e mostrar as novidades. Eu tô com um brinco que eu amo, esse é da Lisa Perobelli. Olha que maravilhoso. O stand da Oceane, gente, olha isso. Que mulher que não pira aqui, olha. Eu já vou mostrar pra vocês as novidades, mas olha esse pincel, que sensacional. E ele dá um acabamento incrível. Nossa, esse é um pincel. É muito incrível, né? Olha que bacana. A gente tá passando uma cor mais escura pra virar. Ele é pra base, é pra você só ver a cobertura dele. E a pele fica perfeita. E essa é uma base bem em um tom acima do meu, né? Então ela vai ficar um pouco mais escura mesmo, mas ela é bem... É pra gente conseguir ver melhor mesmo. É lançamento esse? Não, não. Uma linha de abente. Esse é pra ela. Olha, gente. Olha esse aqui que fofo. Ele tem uma carinha de ursinho. Esse aqui é legal pra usar no banho. Então você põe aqui o sabonete de rosto, né? O líquido, enfim. O produtinho que você quiser usar. Aperta e ele cria uma espuma e você consegue massagear a pele, dar uma esfoliadinha, massagear. Olha que incrível. A carinha de urso eu achei muito fofa. Eles estão com corretivo também, que é um lançamento super bacana. Essa escova aqui é um lançamento. Ela é vazada. Atrás tá preto, mas é por causa da embalagem. Aqui tem esponjas pro corpo, pro rosto, que esfoliam e deixaram a pele super bacana. Ih, gente. Olha a cor dessa esponja. Olha que coisa mais linda a cor dessa esponja. E aí, ó. Acabei de passar aqui na Nicole Lee. E a Nicole, gente, é uma marca de bolsas, carteiras, malas. E é tudo muito lindo. Eu vou passar aqui, vou virar a câmera pra vocês verem um pouquinho. Como tem... Olha só, aqui estão os lançamentos. E olha quanta coisa linda. Olha as malas. Olha esse stand aqui que chama Plástico Bolha. Gente, é tudo feito em Plástico Bolha. Só que assim, a qualidade é incrível. Não estoura, então... É uma coisa assim que a gente fica sem palavras. Tem ponte, tem capa de chuva. E aqui tem bolsas. Olha só, mochilinhas. Essa aqui é a linha Jean pra ir pra academia. Tem muita coisa legal. Aqui, ó. Então, amor. E ele que... Você que criou, né? Eu que criou. É uma bolsa. Ah, é verdade. E olha a capa de chuva que legal. Ela tá vestida. Muito lindo, né? Olha esse colar. Que coisa mais linda. A gente tava conversando. Imagina depois de ir pra praia. Aquela pele bronzeada. Que lindo que ele vai ficar. E eu vou passar pra vocês verem um pouquinho dos modelos que ela tem. São super modernos. São alegres, divertidos, sabe? Olha isso, gente. Olha essa parede. Tem vários bolos. Vários lançamentos. Ai, isso aqui ficou assim. Ele tem pulseira, tem colar. Ai, esses tipo, gente, são muito legais. Eu tenho um rosa que eu amo. Eu uso bastante rosa. O estande da Isa. E olha esse brinco. Que lindo, gente. Tô apaixonada. Aqui é sucesso, né? É um brinco mais lindo que o outro. A gente fica doida aqui. Olha isso. Essa é uma parede. Tá na capa, ó. Tem todo o estande ainda. É muita coisa. E essa pessoa aqui que tava gravando ontem o vlog pra vocês lá na Abijóias. E aí, de repente, do nada, a pessoa parou de gravar e esqueceu de continuar. Mas tem um motivo. Ontem foi o aniversário do Átila. E, gente, eu fui pra Abijóias. Andei lá o que eu tinha que andar. Passei onde deu tempo. Eu até queria ter andado um pouquinho mais, mas não rolou. E não tem como voltar, porque agora eu tenho nenenzinha pra cuidar. E saindo de lá, eu fui comprar um bolo pra ele. Comprei na sodia. Sabe aqueles pequenininhos? Porque eram... Ontem estávamos em 10 pessoas. Apenas. E passei na sodia. Vim pra casa. Dei mamar. Aí fui fazer uma decoração. Coisa simples, assim. Até já tirei da parede. Tinha coisa aqui na parede. Ficou o quê? Só uma plaquinha agora. Que eu tinha colocado aqui. Pera aí. Deixa eu mostrar. Essa plaquinha aqui, ó. Você vê, meu? E... E aí, o pessoal ficou aqui. Onde a gente foi dormir... Achei que era 11 e pouco, mais ou menos. Nossa, eu estava exausto. E aí, hoje eu não tenho nenhuma programação especial. Eu não sei se eu vou pra casa da minha avó ou não vou hoje. Quero ver como é que está o tempo. Eu tenho um pouquinho de medo de sair com... Quando está muito frio, eu prefiro evitar. Até porque ela não tomou ainda, né? A vacina dos dois meses. Ela faz dois meses quarta-feira aqui. Vem, gente. Gia, amiguinhos. Ai, meu Deus, filha. Princesa. Dá oi. Oi, amiguinhos. Agu, filha. Agu. E a boquinha aí, hein? Ei, língua. Linguda. Princesa. Agu. É, linda. Olha, gente, meu bebezinho. Ela mamou, pegou só o peito e capotou. Ai, meu Deus, agora eu vou... Vou colocar ela na cadeirinha. Já deu tempo. Aí eu vou me trocar e vou pra minha avó. Vou almoçar por lá. Olha, como eu sou gostosa, titia. Ai, eu não aguento. Passear na casa da Bisa? Oi, você foi passear na casa da Bisa? Anguzinha. E esse gorrinho que está saindo? Vem, filha. Opa, opa, mamãe. Assim. Cadê? Mostra. Orelhinha. Orelhinha. Hum? Angu. Angu. Ai, meu Deus do céu. Coisa linda. E essa meia que parece um sapatinho? E essa meinha? Delícia. Como é que está a ficar assim, filha, nessa posição? Hum? Está babando. Então, meu Deus. Está babando. A pediatra falou que era para deixar um minutinho por dia para ela acostumar nessa posição. Mas já vou tirar. Está bom, amor? Estamos em casa. Então, a gente foi lá para a casa da minha avó. Foi muito bom, né? Filha. Fica na casa da Bisa. E é. Ela está toda animada. Eu virei ela de costas, mas ela não gostou muito. Então, eu vou fazendo agora aos poucos. Fazendo aos poucos para ela ir acostumando. E lá na casa da minha avó, gente, foi ótimo. Fiquei totalmente off. É. Ai, meu Deus. Fiquei totalmente off. Tirei até um cochilinho à tarde. É. Bem pouquinho, mas eu consegui, né? É. Gente, essa noite ela acordou 10 horas a 6. Olha que maravilha. Foi dormir, acho que umas 10h30. Porque ontem teve aniversário, então era 10h11, mais ou menos. Então, dormiu bem, né? E a gente também. Gente, hoje é quarta-feira. Olha só quem está aqui. Toda encapotadinha. Nós vamos à feira. Tem uma feira bem aqui em frente ao prédio. Eu só vou comprar morango e volto. Porque não tem condições de andar com o carrinho na feira, né? Filha. Fala. Não tem condições, mamãe. E... Nossa, ela está tão boazinha. Mamou. Estava dormindo. Agora eu acabei de colocar a toquinha nela. Gente, está bem frio aqui em São Paulo. E eu, pelo amor de Deus, morro de medo, né? De ela pegar uma gripe, qualquer coisinha. Então, eu deixo ela bem quentinha. Bom, ela não... Eu fico de olho se ela sua, alguma coisa. Mas está frio mesmo. Então, ela está bem tranquila. Partilveira? Partilveira, meu amor. Semana passada ela já foi comigo também. Porque o morango é a primeira barraquinha. Então, eu só cheguei lá, cobri o morango e voltei. E hoje a gente vai de novo. Partiu? Partiu. Bom dia, gente. Hoje é quinta-feira. Olha quem está aqui, super animada. E eu com essa cara. Oh, nossa, meu Deus. Oi, filha. Dá oi. Dá oi, meu amor. Oi, princesa. Estou toda animadinha, gente. Estou toda, toda com moção da língua. Ei, gatinha. Já tomei café da manhã, consegui tomar café. Ela ficou do meu ladinho. Ela deu uma resmungada, mas não chorou. E agora ela está aqui, ó. Troquei a fralda. Está toda animada. Toda felizona. Gente, ela odeia. Acho que toda neném, né? E ninguém merece. Fica de fralda suja. Ela reclama mesmo. Aí eu já sei que não é fome. Eu sei que é fralda. E aí, quando é dor, eu já percebo também pelos movimentinhos dela. É diferente, sabe? A gente vai aprendendo, né, meu amor? Ela vai fazer dois meses. Hoje é quinta. Ela vai fazer dois meses na quarta que vem. Hoje está bem frio aqui em São Paulo. Ontem a gente ainda passeou, mas hoje eu não sei se vai rolar, gente. Porque está muito frio mesmo. Deixa eu até olhar aqui a janela. Nossa. E eu acho que já choveu. Acho não. Com certeza. O chão está... Tem algumas partes molhadinhas. E agora eu vou dar de mamar. Vamos, papá. Vamos, princesa. Ai, gente. Deixa eu virar a câmera de novo para avançar o meu bebezinho. Oi, bebezinha. Oi, filha. Oi, meu amor. Gente, o Átila não aguenta. Ele fala, nada, mas ela te olha muito. Ela fica seguindo, assim. Ela está com ele, às vezes. E aí eu falo alguma coisa. Ela procura. Minha mãe também fala a mesma coisa. Enfim. É muito amor? É muito amor. Não é uma troca de amor que não dá para explicar? Cozinhando. A minha neta aqui mamando, ó. E eu estou fazendo um franguinho, tímido, para vocês. Sim, isso está uma bagunça. Não lavei a... Aliás, eu lavei a louça da manhã. Daí fiz uma receita, uma sobremesa. E agora eu fiz o franguinho. É uma sobremesa low carb. Eu já até mostrei para vocês. É aquela de morango. Muito, muito boa. Pode ser que eu... Enfim. E agora está prontinho. Vou almoçar. E daqui a pouco... Ela vai mamar já. Já está, inclusive, na hora. Mas vou comer rapidinho para poder mamar para ela. Vou trocar a sua fraldinha, amiga. Vamos trocar a fraldinha, meu amor. Gente, vocês acreditam que... Olha, não posso reclamar, né, princesa? Parece que ela esperou almoçar. Aí ela acordou. Olha que maravilha. Ai, que maravilha, meu amor. E olha que eu consegui fazer um monte de coisa agora. De manhã nem acreditei. Agora sim, de manhã... Amanhã tá, barra tarde, né? Porque foi bem esse horário... Pega o horário do almoço, mais ou menos. Consegui fazer um monte de coisa. Foi ótimo. Agora eu vou trocar a menina. Ver se ela está precisando. Sempre tem xixi. É, vamos, vamos. E aí eu vou dar a mamar para ela. Bom, vamos, vamos. Vamos esperar a mamãe. Ai, meu Deus do céu. É fome isso, filha? Não, você tá bafa? Vamos mamar, meu amor. Me enganaram. Bom dia, hoje é sábado. E olha só, meu bebezinho tá aqui resmungando. É, filha. Eu acabei de encher a banheirinha dela. Mas tem que esperar um pouquinho só, porque tá bem quente, né, princesa? Vou colocar aqui uma chupetinha. Quando isso, ela... Tipo aquela leve enroladinha no bebê. Né, filha, meu amor? Gente, tô organizando meu quartinho, que estava o quê? Do avesso. É... Ainda tá. Né? Tipo, ainda tá muito do avesso. Mas, é... Deixa eu mostrar pra vocês. Eu até mostrei nos stories que eu fiquei chocada com quantos de cílios postiços eu tenho. Juro! Tô chocada. E depois eu fui mexer em mais coisas. Achei mais dentro de uma caixa. A pessoa acha que é um pouco louca, sabe, por cílios. Deixa eu ver a câmera pra vocês verem. Olha isso. Pilhas e mais pilhas de cílios. Esses aqui eu comprei no AliExpress. Esse da caixinha branquinha aqui. E eu tenho muito. Só esse da Rudo. Acho que eu tenho três... É... Tenho sete. E eu amo esses. Olha isso. Aí, a pessoa foi mexer mais. E aqui... Minhas coisas ficam todas assim, ó. Tá vendo? Em bolsas, sacolinhas, necessários, enfim. E aqui eu achei mais cílios. A pessoa é muito louca por cílios. Aqui tem um monte de batom. Tem paletinhas. Preciso guardar. Aqui eu já tirei as coisas de maquiagem. Aí ficou perfume. Máquina... É... Máquina profissional. Seme profissional, na verdade. Bijus. Preciso organizar. Essas sacolinhas são de meias. Gente, de meias sem par. Olha quantas! Na verdade, eu acho até que aqui já tem algumas que se eu juntar... Vão saindo várias. Eu preciso só sentar e mexer nisso. Danada. Desse pé já tava sem a meia. E esse outro... Olha como ela deixou a meinha. É assim mesmo, tá? Ela parece estar do avesso, mas na verdade só que vira. E aí... Mostra. Vamos mostrar, pessoal, como é que fica. Fica assim, ó. Entenderam? Né? É muito danadinha. Você é muito, muito danadinha, meu amor. Danadinha. Vem lá, beijinho, pessoal. Beijinho. Anguzinha. É. É, mamãe gostosa. Manda beijinho. Beijinho, galerinha. Beijinho. Angu, né, filha? Angu, né, princesa? Quer pepeta? Vamos ver se você quer pepeta. Quer? Não quero, mamãe. Vamos conversar. É isso? Ah, olha isso, gente. Já tô usando o extensor. Eu tinha rosinha, mas, ah... Tava fechado, eu peguei o branquinho. Tava aberto mesmo. É... Já tô usando o extensor nesse bodyzinho. E por que você tá aquecendo muito? Meu Deus do céu, por favor. Vai devagar, filha. Vai devagar. Amor. Linda. Olha só quantas roupas eu lavei. Que agora... Tem uma pilhazinha aqui. Eu lavei e eu vou... Vou organizar aqui o guarda-roupinha dela. Ah, amanhã... Amanhã é o mês-versário dela. Ela vai... Ai, não tô não acreditando, gente. Amanhã vai fazer dois meses. Tá passando muito rápido. Chocada. Mas amanhã ela vai fazer dois meses. Vamos aí, Ando. Colocando. Comecei agora a fazer, tá? Comecei a colocar as roupinhas RNs, as newborns, né? Dela num saquinho. Só tem três peças, por enquanto. Porque não serve mais. E, assim, por enquanto eu não vou doar. Porque a gente não sabe se vai ter outro bebê ou não. E se eu tiver, eu não vou comprar tudo de novo. E aí a gente também vai ver se é menina, menina. Enfim. Daí eu vejo o que eu faço. Mas, por enquanto, eu vou guardar. A gente tá decidindo. Eu, às vezes, eu falo... Meu Deus, gente. Vou começar tudo de novo. Não quero. Porque eu acho que a menina ainda tem dois meses. Ainda estou... Ainda... Meio... Muito traumatizada a palavra. Mas ainda tô meio assim... Calma. É muito difícil. Não é fácil. Então, não decidimos. O Atila quer. Eu até que tenho vontade, sabe? Mas é um medo, por enquanto. Então, eu vou guardar todas as RNs dela. Mas, gente, dá uma dó de perder roupinha. Uma dó. Quem é mãe, acho que sabe. Passa por isso. Ai, tem cada roupinha linda. Tipo esse macacãozinho aqui, ó. É um que eu amo. Daí tem o de baixo, que é de florzinha. Bodyzinho básico. E não serve. E tem outras camisetinhas agora que eu vou tirar também, que não servem mais. Ai, que judiação. Ela tá crescendo muito rápido. Não pode. Não pode. Eu conversei com ela. Falei, nenê, vai devagar. Mamãe quer curtir você, pitiquinha. Minha filha. Você vai acordar agora? Cadê o seu chupetinho? Cadê aqui? Toma. Toma, trinicinha. Ai, que linda. Ela tá enrolada no coelhinho, gente. Ela dorme assim toda noite. E eu coloquei só um bodizinho de mina curta por baixo, porque senão ela sua demais. É, filha. Meu amor, por isso, porta uma eternidade dela. Sério. Morro. E agora, vamos ver quem está aqui, ó. Sou uma bananinha hoje, mamãe. Eu sou uma bananinha hoje, mamãe. É? Pois é, minha bananinha linda, filha. Ai, princesa gostosa. Ó, ela tá olhando aqui os bichinhos dela. E ela fica entretida, gente. Gente, e essas dobras? Eu aguento essas dobras gostosas? A gente passa o dia de pijama. É, deixei a nenê lá na sala. E tô fazendo o meu almoço. Vou comer franguinho. Que eu misturei com... Requeijão e catupiry. E fiz dois ovinhos cozidos. Então, vou comer só isso hoje. Só isso hoje não, né? Só isso agora, no almoço. E, ai, gente. Eu tava voltando ao meu peso, sabe? De repente, eu dei a louca e comi igual uma retardada. Sem controle. Agora, eu tô aqui em busca de voltar ao meu peso. Na verdade, eu quero até... Quando eu engravidei, eu já tava acima do meu peso. Já não... Pra mim, né? Tô falando do que eu considero bom pra mim. E... Então, não é só voltar. Eu quero mais. E aí, só correndo atrás, né, gente? Vamos lá. É porque eu acabei de comer um ovo cozido. E agora eu vou comer... Gente, isso aqui é um rapidez integral, tá? Rapidez com o frango. E eu coloquei o catupiry e o requeijão que eu comentei. E, ó... Tá. Gente, isso aqui fica delicioso. Vamos mamar. Gente, ela tá capotadinha. Olha, começa a... Tá aqui, ó. Agora ela parou. Mas, daqui a pouco, ela começa a mexer a jubita. Né, filha? Ô, meu amor, perdão. Vamos mamar, filha? Vamos? Tá na hora a preguiça. Coloquei aqui um babadorzinho. Mas segue de banana. Olha só quem veio passear. Né, princesa? Gente, hoje tá um calor aqui em São Paulo. Absurdo. E viemos também com as cachorras. Olha aqui a Mel e a Amelie. Finalizar o vlog por aqui. Porque hoje é o mês-versário dela. Ela tá fazendo dois meses. Então, eu vou gravar o dia de hoje. Tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa que os vlogs estão bem bagunçados. Estão. Mas a minha vida ainda tá meio bagunçada. Agora a gente tá começando a entrar no eixo. E tá ficando mais fácil. Tô entendendo melhor os horários dela. Enfim. Eu acredito que agora pode melhorar. Tá bom? Um super beijo. Até o próximo. Tchau. Ah, não se esqueçam. em se inscrever no canal. Clicar em gostei, tá bom? Isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Beijo. Tchau.